Primeiro Tessalonicenses 1.4 Você é escolhido por Deus Segundo Timóteo 1.9 Você é chamado por Deus Segundo Coríntios 5.17 Você é uma nova criatura Primeiro é Coríntios 6.9 Você é templo do Espírito Santo Efésios 1.7 Você é perdoado de todos os seus pecados Galatas 13.14 Você é livre do peso da lei Galatas 3.9 Você é abençoado Apocalipse 12.11 Você é vitorioso João 8.32 Você é livre Efésios 6.10 Você é fortalecido todos os dias Primeiro é Pedro 1.24 Você é curado pelas feridas de Jesus Romanos 8.1 Você é livre de toda a condenação Romanos 8.17 Você é herdeiro de Deus Romanos 8.37 Você é mais do que vencedor Lembre-se que quando a crise vier São essas palavras que vão te sustentar Pois Deus é fiel Pois Deus é fiel